Como eu sou responsável da parte esportiva, nós falhamos até o momento. E estamos a falhar redondamente. E, portanto, nós, enquanto clube, temos que falar. E eu tenho que falar com as pessoas e apresentar as minhas explicações, digamos assim, e assumir a minha responsabilidade. E, no fim, vamos ver o que é que é melhor para o clube. Mais nada que isso. Eu não estou a dizer que vou sair ou deixar de sair. Todos nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades. E eu sou a cara do projeto esportivo. E, portanto, eu não posso fugir a isso. Não me sentiria bem e até me sentiria um bocadinho envergonhado se não tivesse essa conversa com a direção e com o presidente. E, portanto, é apenas isso. Sem dramas nenhum, como todas as empresas que não atingem os objetivos. Obviamente, pode ser um dos fatores da falta de eficácia. Podíamos ter mais um avançado. Pode ser um dos fatores. Não quer dizer que isso seja a principal razão do falhanço dos nossos objetivos. E, nesse aspecto, mantenho.